Então pode ir pra primeira? O meu filho, onde você está? 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 É muito triste. Se comparar com a exame de próstata, é nada. O cara vai sorrir. Que bizarro. Eu menti umas coisas assim numa loja. Tem cara de imaginário, mas é legal. Aqui no Brasil é mais legal, que é tipo, trago o amado em três dias, né? Ah, é? Então, né? Aqui é mais legal, tipo, rola uma esperança, tipo, não vamos reverter a parada, assim. Mas tem umas coisas de maldade também. Não, imagino, sempre tem, né? Mesmo assim, você tá amarrando a pessoa, você, tipo, já é ridículo, é terrível. É terrível, é quase isso. É louco, eu tenho uma música chamada Tanto Faz para o Amor, que fala um pouco desse negócio do amor como sendo um Deus que absorve tudo, né? Porque tudo isso é feito em nome do amor. Tanto as coisas mais bonitas, assim, de declarações, de uma pessoa mudar de país pra ir morar com a outra. Todos esses movimentos positivos, assim, são feitos em nome do amor. Mas também tudo isso de ódio, de rancor, de vingança, tudo isso também é feito em nome do amor. Então é como se o amor fosse um Deus que absorve a tudo, sabe? E que tudo é dito em nome dele, tudo é acreditado na conta dele, né? Tipo, o reconto do amor. É, mas é, né? Tipo, a pessoa que chega a fazer isso pegar, criar um boneco de voodoo, é, tá falando tudo isso em nome do amor, que foi desrespeitado, imaculado, etc e tal. Eu acho que é forte usar esse termo, o amor, assim. É, o amor é a palavra mais banalizada do mundo ao longo de anos. Tipo, Deus também, né? E ao mesmo tempo todo mundo fala disso e faz música sobre isso, escreve sobre isso, tem um negócio que não se esgota nunca, né? Você acha que você sabe o que é amor? Lógico que não, nem quero. Nem quero, não, o amor é bom, no real. Que amor já liga com... A gente faz muita referência, né? Tipo, tem muitas ligações já, né? Amor, relação... É. Nem é disso, assim, que também. Eu te perguntei o amor. É, nessa música fala, Pode ser que o amor não saiba onde quer chegar, nem aonde ousa ir. Mas, com certeza, tem os seus segredos, o amor, e a gente está disposto a descobrir, entendeu? Sim. Na verdade, o amor é sempre um incógnito, mas a gente sempre tá na busca dele, assim, ou de sentir ele, porque ele é uma droga muito forte, né? Não sei. Mal usado. É, mal usado, às vezes bem usado, mas, enfim, é uma... Quando você tá amando mesmo, é um negócio que a vida salta uns dois degraus pra cima. Então, todo mundo quer isso pra sua vida, né? Obviamente. Só que aquelas pessoas não sabem que isso também tem muitos prazos de validade, né? Sei. É, ninguém sabe. É isso que eu tô falando, é o mistério de descobrir, que é o grande lance. É, acho que existe um amor aí, que é esse amor incondicional que, sei lá, tem que ter um... Sei lá, Deus sente por você, ou seja uma força maior que existe, e tá aí. Mas nós somos o próprio amor, né? Com certeza. Só não... E o amor é uma grande diversão, né? Eles têm muito contato com isso. Que todo mundo quer se divertir com isso. E aí